Fala aí meu clã, beleza? Pura Gaspar na área, trazendo pra vocês mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos vender pedrinhas, aquela série bolada que vocês gostam pra caramba Já vai deixando aquele like aí pra fortalecer, vamos bater mais de mil likes nesse vídeo e é nóis galera, bora pro vídeo Meu clã, seguinte, eu consegui recuperar a minha guild house, olha ela que coisa linda, tô lagado pra caramba Isso aqui é só pra mostrar pra vocês que eu tô usando a proteção DDoS e estou jogando no servidor norte-americano, que é o servidor chamado Tera Que é o servidor do meu mainchar, com DDoS fica meio que impossível, vocês podem ver aí que fica travando e o ping vai sempre subindo na casa de quase 1k Então a transferência dos servidores BR é só uma desculpa, mas vamos esperar aí, porque eles falaram que vai voltar, vai voltar A galera que assistiu o vídeo lá, 95% ainda continua jogando normal, ignorou, ninguém tá fazendo nada, então foda-se Bora lá, parou o vídeo aqui e não vamos mudar de assunto, porque eu tô revoltado e não tem nada a ver com esse vídeo Não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Então bora aqui, temos muita pedrinha meu clã, muita, olha só, quase 7k de OZ de pedrinha, cara É pedrinha pra mais de metro Vamos ver aqui o que a gente vai conseguir colocar, aqui tem mais 3k É, eu posso, vou tentar pegar aqui Nossa, vai dar muita pedra, mano, muita pedra, mano É muita pedra por segundo, mano Galera, já faz assim então Não, esse vídeo eu vou colocar no título, quantos cacá de pedrinha eu fiz Porque, é... Eu queria colocar uma parada, tipo assim, pra vocês verem no vídeo Mas os vídeos que me deu mais view, foi os que eu coloquei no título Então, já vai ter um spoiler Mas, é nóis Então bora lá, galera Aquela ediçãozinha acelerada aí Só pra gente vender aqui mais rápido NOOOOO Nilbarda, voltamos aqui E conseguimos bater 18k, quase 19k Porra, grana pra caramba, galera Faltou 200k, pra gente bater 19k de pedrinha Deu pedrinha pra... Pedrinha a loot A loot Vamos dar aquele high deposit aqui Só pra confirmar High deposit, ó 18k, 755k, mano Muita grana, deu muita grana Então é isso aí, galera Não vou prolongar muito o vídeo, não tem necessidade Então vocês deixem aquele likezão esperto aí Pra ajudar o Gasparzinho Eu cheguei aqui pro lado Porque eu vou fazer assim Porque eu vou indicar dois vídeos pra vocês Um aqui em cima E um aqui embaixo, beleza? Vocês cliquem no vídeo aí pra assistir E clica na minha cara Pra se inscrever no canal Deixa o likezão Tamo junto Valeu E até a próxima E até a próxima